A Globo faz escola, no carnaval, deida e rola. Oferecimento Vicky Multibarba, é assim que se faz barba. U-S-TOP, seja amigo da onça, entre na campanha SOS Ecologia U-S-TOP. Sterilair, acaba com as causas das alergias respiratórias. Sundown, o sol na medida certa. E Sony Handcam, libere sua criatividade. Se aquela sua monumental filha única vai pular o carnaval pela primeira vez, dança na lamada, fricote, dança na galinha. Se seu marido sai para comprar cigarros e só volta na quarta-feira de cinzas, conte com o Biocolor, pois esse carnaval vai lhe dar muito cabelo branco. Quando o bizonho invagança, vengo ao Brasília. E quando eu me pego no bizonho de repouso, meto súbito o meu rider. Porque é belo, gradevole. Mamma mia, como vocês ouviram, meu italiano é lá essas coisas. Mas meu rider é ótimo. Rider, férias para seus pés. Porque rider é belo, gradevole. Me piace. Todo mundo acha que a guardente pura, gostosa, cheirosa, é aquela que vem do interior. Também acho do interior de velho barreiro. Há mais de cem anos. Quem toma sabe, quem sabe tomar. Eu sou o Rodrigo, garoto esperto. Sete anos de praia, passando o meu sandal. Olha lá o Paulinho, ele não usa o sandal. Sandal da Johnson & Johnson não sai na água e protege a pele dos raios nocivos do sol. Que férias, hein, Rodrigo? Garota esperto. Sete anos de praia. Que férias, hein, Dona Júlia? Garota esperta. Trinta anos de praia. Sandal, o sol na medida certa. A Sony vai mostrar um trailer do que você é capaz de fazer com uma handcam. Imagens mais lítidas, mesmo com o português. Leve e fácil de manejar. Totalmente automática, com as horas de gravação. E recebida direto na TV. Parece filme de profissional. É, mas eu amo a mim que sei. Em março. Missão Impossível. Um sofisticado grupo de agentes especiais desafiando a espionagem internacional. Missão Impossível. As novas aventuras de um grande sucesso da TV mundial. Somente episódios inéditos. Em março. A Globo 90 é nota 100. Voltamos ao vivo da Avenida Tiradentes em São Paulo com a vibração da torcida. O público presente aqui. Já começa a se empolgar com os primeiros sons. Na escola de samba vai vai.